A Tua A Tua A Tua A Tua Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece, até parece Até parece, até parece Até parece, até parece Sou camelô, sou do mercado informal Com minha guia sou profissional Sou bom rapaz, só não tenho tradição, não, não De contrapartida sou de boa família Olha, doutor, podemos rever a situação Para a polícia, ela não é a solução, não Não sou ninguém, nem tenho pra quem apela Só tenho meu bem e que também não é ninguém Quando a polícia cai em cima de mim Até parece, até parece que sou fera E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Be love, and more now, and be love, dancin' reggae, oof! The moving crotch is rockin', some deal is double too So, I will put your finger, y'all seems love's enjoyin' you Could you be, could you be, could you be love, could you be, could you be love Could you be, could you be, could you be love, could you be, could you be love Say something, say something, say something, say something César Yes, I reggae! Oh, 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 oh Amém. 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 Perdendo o que já conquistou A gente acabar perdendo o que já conquistou Vamos amigo, lute Vamos amigo, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante agora E a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade raiar Só quando a liberdade raiar Diz, diz, diz Liberdade, liberdade Teu povo clama Lili, dona Lili Liberdade, liberdade Teu povo clama Lili, dona Lili Música 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 Bom novo, yeah, yeah, yeah Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim O que é isso? Bom, bom, nati, relo For a stand-up beat-bap Hero, in a groovy style Soto dobi-bo A man don't like to get mixed up Mixed up, mixed up By pushing me up in Something I can prove No, no, no A man don't take Hero, say Hero, say That kind of things Bring mixed up Mixed up, mixed up A man won't say A next one say A next one say I'd like to prove things For a stand-up For a stand-up So I take a walk From Sixth Street Trying to prove something For you to the bottom Of the screen From corner to corner You can hear But you can hear Yes, they use them a shout Naughty dread Yes, they're great Naughty dread Naughty rude Naughty rude Bongo Naughty dread You can't read For a stand-up beat-bap In a naughty dread head Naughty dread Naughty rude Naughty cool Bongo Naughty dread For a stand-up beat-bap Da man Vibration Go No Ha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu e eu buscando ponto de equilíbrio Entre nós e o eu dos irmãos que andam no mesmo caminho E eu e eu buscando ponto de equilíbrio Entre nós e o eu dos irmãos que andam no mesmo caminho Oi, ai, 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 ai Tem ao menos um olhar, diz, foi uma árvore sem raiz Não fica em pé, do que adianta saber sua história Se não busca essa fé, foi uma árvore sem raiz Não fica em pé, do que adianta saber sua história Se não busca essa fé E eu e eu, buscando outro dia que não Entre nós e o eu dos irmãos, andam no mesmo caminho E eu e eu, buscando outro dia que não Entre nós e o eu dos irmãos Que tão no mesmo caminho Tão no mesmo caminho Tão no mesmo caminho Tão no meio do caminho, tão no meio do caminho Tão no meio do caminho O Naya, 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 Naya Man, bom! Solta o berro, solta o berro, diz assim, ó Eu falo, 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 falo muito sobre o reggae Tentando te explicar o que eu sinto quando eu ouço o reggae raiz Diz, reggae Tentando te explicar o que eu sinto quando eu ouço o reggae raiz Então, pare pra pensar O reggae não pode acabar O reggae raiz O reggae raiz Veio pra libertar E as nossas raízes Não, 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 não deixe derrubar Seus frutos de paz Frutos de resistência Árvore, árvore, país Tudo de positividade Árvore, árvore, país Ai, ai, eu, eu, eu Falo, 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 falo muito sobre o reggae Tentando te explicar o que eu sinto quando eu ouço o reggae raiz E eu falo, falo sim, reggae diz Tentando te explicar tudo o que eu sinto quando eu ouço um reggae raiz Então, pare pra pensar, oi atenção O reggae não pode acabar O reggae raiz, reggae raiz Veio pra libertar E as suas taises Não vou deixar derrubar Não, 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 não O reggae raiz, reggae raiz Veio pra libertar E as nossas raízes Não, 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 não Não deixe derrubar Foi árvore, árvore Raiz Seus frutos de paz Foi árvore, árvore Raiz Frutos de resistência Ávore, árvore Raiz De positividade Ávore, árvore Raiz Combatendo de frente o sistema Boa to groove, boy Boa to groove, boy Boa to groove, boy Raiz Aia caiu Aia caiu Aia caiu Aie a o Ainda e Aie Aia iyo Aie Baia iyo Eba iyo Raiz Raiz Aia iyo Aia iyo Aia iyo Aia iyo Porque esse é o reggae Raiz Esse é o reggae Rasta party Esse é o reggae Rasta fili Esse é o reggae Rasta fili 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 Legenda Adriana Zanotto 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 One God Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto